Gente, eu tenho uma previsão pra passar. Eu olhei a foto dessa pessoa e eu fiquei bem chocada. Vocês já sabem da índole do meu trabalho e o quanto eu me esforço pra trazer previsões verídicas aqui. Aquele ex da Ana Hickman, o Alexandre, gente. Olha, eu tô vendo um espírito da morte nesse homem, tá? Então, pode ser ou por... Ou não sei dizer pra vocês, tá? Porque eu vi uma foto e eu vi um espírito atrás. Eu poderia colocar a foto aqui. Mas, ó, que nem eu fiz aquela vez com o Guilherme de Padua, né, gente? Mas eu acho que é muito aterrorizante. Então, assim, gente, eu não senti boa coisa. Gente, a outra previsão que eu tenho, que eu vi, tá? Aquela boca rosa, né? Ela engravidando do seu segundo filho. Mas a sensação que eu tenho é que é uma gravidez inesperada. Então, não sei se ela usa anti, se ela tem maquiadura, mas a criança vai vir igual, tá? Porque está no destino, mais um nenenzinho.